Agora, vamos falar sobre pessoas jurídicas, isso mesmo, como tratar, Calhau, das nossas finanças da pessoa jurídica. Pronto, vou falar aqui algumas coisas que realmente são muito corriqueiras, são muito recorrentes. Pronto, primeira coisa, olha pessoal, independente de ser uma empresa, uma pequena ou média empresa, todas elas, pessoa jurídica. Primeiro passo, não mistura pessoa física com pessoa jurídica, refiro-me, pessoa física aqui é o sócio, então o que acontece muitas vezes, e o que acontece muito, e o que eu vejo acompanhando e orientando os meus clientes e aqueles que me procuram, Calhau, olha só, eu vou pagar o financiamento do meu carro, eu pago o aluguel da minha casa, eu pago o financiamento do meu apartamento, eu pago a escola, eu pago a escolinha de natação, eu pago o judô, eu pago o meu plano de saúde, tudo eu pago da empresa. Então, toda essa despesa, esses gastos que ele tem mensalmente com a família, são retirados da empresa. Ótimo, algum problema até aí? Não. Desde que, desde que, se o dinheiro entrou na conta da pessoa jurídica, todos esses gastos que foram pagos, primeira coisa que deve ser feito do departamento financeiro é transferir, fazer a transferência da conta da pessoa jurídica para a conta da pessoa física, ou seja, do sócio. Aí, então, ele pode decorrer, né, essas despesas, pagar essas despesas. Porque quando é feito a contabilidade, quando o dinheiro sai da pessoa jurídica e vai para a pessoa física, ela é contabilizada como retirada de dividendos. Jamais você pode pagar o financiamento do seu carro, no seu nome, com a conta da pessoa jurídica. Gente, infelizmente e lamentavelmente, muitos dos colegas não têm esse cuidado de fazer essas orientações para o empresário. Recentemente, eu fechei um contrato de consultoria com uma empresa e, lamentavelmente, essas orientações, essas ações eram feitas corriqueiramente e o que pior? Ainda muitos anos. Então, a forma como o profissional tratava com o seu cliente não foi de maneira correta. Não quero julgar aqui o profissional, cada um tem a sua metodologia de trabalhar. Mas é importante que você, como empresário, tem que ter o discernimento e a consciência de que o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro e o dinheiro do sócio é do sócio. Então, jamais, pessoal, você queira pagar qualquer conta, qualquer despesa da pessoa física retirando da conta da pessoa jurídica. Isso é um ponto crucial. Outra coisa que eu vejo, pessoal, e que é muito importante que eu trago para vocês aqui. Não importa o tamanho da empresa, não importa o montante do faturamento mensal, seja ela 10 mil, seja ela 5 mil, seja ela 3 mil, enfim, seja ela 2 milhões por mês. É muito, mas muito importante, eu ressalvo aqui, é muito importante que tenha, que se faça um fluxo de caixa.